Olá, meus amigos e amigas de Maringá e toda a região. Aqui é o deputado Arilson Chiorato, coordenador da Frente Parlamentar sobre o pedágio. Estou passando aqui para falar um pouquinho da audiência pública que vai ter nesta sexta na Câmara Municipal sobre o pedágio. Essa audiência que traz a Assembleia no interior do Estado, vem discutir os problemas do atual contrato, tarifa alta, obras inacabadas, acordo de violência, corrupção e tantos outros problemas que a gente sabe do pedágio caro e abusivo aqui do Estado do Paraná. E o novo modelo de contrato que tem sendo discutido entre o Governo Federal e Estadual, que trata aí de um aumento de 15 novas praças, indo para 42 praças de pedágio, 3.300 km de pedágio, ou seja, 800 km de pedágio a mais, um tal de degrau tarifário que aumenta a tarifa em 40% após o término das obras e um contrato de 30 anos, além, claro, de muitos detalhes sobre obras aí da região. Por isso é importante a gente fazer essa discussão. Então a gente convida todo o setor produtivo, comercial, de serviço, usuário, transportes, trabalhadores a participar dessa audiência. Eu quero garantir pra vocês que a participação popular é o único caminho da gente vencer esse abuso, essa excrescência, que é esse câncer econômico do Paraná que se tornou o pedágio. Um abraço, estamos juntos, conto com vocês pelas redes sociais, pela TV Assembleia, pra gente debater esse tema tão importante.